Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu hoje vou fazer um vídeo especial com a princesa Sofia Olha lá, dá tchau pro pessoal Fala tchau pessoal, eu sou a princesa Sofia Olha que roupa bonita, vem cá mostrar roupa O pessoal quer conhecer essa roupa Olha gente que roupa bonita E a princesa Sofia, ela fez 3 anos agora em março E ela teve muitas dificuldades quando nasceu A princesa Sofia, ela nasceu muito pequenininha E ela teve que ficar na incubadora por falta de peso e tamanho Porque ela foi um baby pig Ela nasceu abaixo do peso e abaixo do tamanho Mesmo tendo 36 semanas Ela nasceu com 1,680 e 42,5 centímetros Era muito pequenininha gente, muito mesmo, desse tamaninho assim E a Sofia, um dia de nascida, ela conseguiu mamar na mãe dela Mas a mãe dela tinha que dar de mamar pra ela na UI A unidade intensiva dos bebês que precisam de atendimento mais próximo do pessoal da medicina e da enfermagem E assim a Sofia foi sendo alimentada pela mãe no peito E quando tinha mais ou menos uns 15 dias Eu acho mais ou menos 15 dias, né? Eu tenho a data precisa Ela subiu pra ficar do lado da mãe no bercinho E ali vinha a mamadeira dela com leitinho, né? E ela mamando o peito e tomando comprimento Pra conseguir pegar peso Porque ela precisava de 2,2 kg e por aí Pra poder tomar a vacina BCG E ela, com 20 dias, ela atingiu o peso, né? E ela tomou a vacina e veio embora pra casa E quando ela tinha um dia, né? Pra fazer um mês Ela, a gente combinou de fazer um bolinho pra ela E no dia 25, né? De abril A gente fez o bolinho Comemoramos o primeiro mês-bessalho da Sofia E quando foi na madrugada A Sofia passou muito mal E ao amanhecer A mãe dela foi, falou comigo Eu falei, não, vamos pro hospital E Sofia chegou no hospital com uma parada cardiorrespiratória E ali foi pro CEPAP Ficou com o CEPAP E como era uma quarta-feira Os avós não podiam entrar Só quem tinha livre acesso era o pai e a mãe E os avós era só terça-feira e sábado Que a gente podia ir no hospital Pra visitar o bebê, né? E quando nós chegamos lá no sábado A Sofia tava já inchada, sabe? Respirando igual um peixinho Quando fica fora d'água Entrava, sinto, via a costelinha dela E eu fiquei muito preocupada Eu sou técnica de enfermagem Eu fui lá conversar com a médica Falei, doutora, o que a senhora pode fazer Pra ajudar a princesa Sofia? Porque ela tá com muita dificuldade E ela tá respirando com muita força Forçando muito Aí a doutora foi Olhou pra outra doutora e falou assim A gente vai transferir a Sofia Pra uma UTI Aí ela falou assim Olha Mas aqui não tem vaga A gente vai botar na regulação E aonde ela for Vocês vão ter que ir Aí eu olhei pra ela e falei assim Não Em nome de Jesus A Sofia vai ficar aqui Porque ela tava no hospital Que já É onde ela nasceu E lá tinha a UTI E quando foi mais tarde Nós já tínhamos ido embora A doutora falou pra ela Que a Sofia ficaria no hospital Porque surgiu uma vaga na UTI E Sofia vai pra UTI E quando Mais ou menos 11 horas da noite Eles entubam a Sofia E foi o que ela precisava Aquela entubação Entendeu? As pessoas às vezes ficam Ah, eu vou ser entubada Mas às vezes você precisa A entubação Pro teu corpo se recuperar E a Sofia precisava Daquela entubação Naquele momento E a Sofia foi entubada E a Sofia Arrancava o túmulo Porque ela é muito agitada Ela conseguia arrancar o tubo Aí eles Prenderam ela no No coeiro, né? Prendiam ela no coeiro E Não podia ficar mexendo Ela, né? Toda hora Então demorava muito Pra trocar a fralda E nessa demora, né? Ela Adquiriu uma assadura Profunda No bumbum E teve que fazer um tratamento Sabe? Pra melhorar, né? Aquela assadura Minha filha teve que comprar A medicação Porque o hospital não tinha E A minha filha Conseguiu ficar com ela Porque nesse hospital A mãe pode ficar Acompanhando o filho O tempo que ele fica lá E a minha filha ficou No alojamento de mães Então lá ela tinha comida Ela tinha Até onde lavar roupa Mas a gente lavava a roupa dela E levava pra ela De acordo com o que ela ia precisando E O que aconteceu? A Sofia Ficou com uma O pulmãozinho dela Grudou Aí ela teve que fazer Fisioterapia Né? E Pra ela voltar a respirar Porque Quando você fica por um tempo É Usando soro O teu corpo fica Viciado no soro E aí O seu pulmão Não quer mais respirar Sem o soro Fica preguiçoso E aí ela teve que fazer A fisioterapia Aí diminuía o oxigênio E tal E Um dia a minha filha Chegou lá Já era de noite Bem tarde Que minha filha fazia Retirada do leite Pra poder dar Né? Na bombinha pra ela Né? Infusora Bomba infusora E A Sofia Tava com a saturação baixa Baixando a saturação E o aparelho Apitando Mas só que não fazia barulho Eu só ficava A luzinha piscando E a minha filha Chegou e falou Olha Alguma coisa Está errada O pessoal Da enfermagem Podem ter Até falado assim Pensado Né? No caso, né? Mais que mãe chata Toda hora me falando Que É O aparelho Tá pitando E a minha filha Continuou Não, tem alguma coisa Errada Não, tem alguma coisa Errada Aí O pessoal da enfermagem Se levantou E foi lá Verificar O que estava acontecendo Com aquele aparelho Pra ver se a mãe Tinha razão Né? Olha Quando A técnica de enfermagem Chegou pra olhar O que estava acontecendo É que Na hora lá Tirar o tubo E Ninguém percebeu E se minha filha Não percebe isso No outro dia A minha filha Ia chegar lá E dizer Que Ah Morreu Porque Como o caso dela Era grave Né? E Aí A minha filha Gravou o rosto Dessa Dessa técnica De enfermagem Né? E Quando ela Percebeu o erro Ela correu Pro médico Aí o médico De plantão Veio E Colocou o tubo No lugar E Nisso A minha Minha neta Ela ficou 27 dias No hospital No total Mais os 20 De quando nasceu O que eu quero Deixar aqui Relatado pra vocês Isso aqui Não Não desista Não pare Não parem de orar Porque o quadro Da Sofia Era Pra que Ela morresse Era um quadro grave Né? Porque ela teve Bronquiolite Mas quando ela chegou Mas quando ela chegou No hospital Eles já Começaram a tratar Ela como H1N1 Entendeu? E aí Ela foi melhorando Ela foi Tomando força De novo Pra respirar Sem oxigênio E com 27 dias Sofia Veio pra casa Sofia É um milagre Na mão de Deus Porque A gente viu Crianças lá Que não Sobreviveram Que morreram Dentro do grupo Das mães Que estavam lá Muitos morreram E Então Se você está passando Por uma dificuldade Eu não sei qual é A sua dificuldade Porque às vezes A minha dificuldade Pra você é nada E a sua dificuldade Pra mim é nada Cada um sabe Onde o calo aperta E eu quero Deixar esse vídeo aqui Sabe? Em agradecimento a Deus Sofia hoje Tem 3 anos Claro que Sofia Precisa de uns cuidados De mais de perto Porque ela tem Uma alergia A ovo Sofia não pode comer ovo Sofia Não pode Ter contato com poeira Que ela ataca Então a Sofia Faz o desbombinha Pra bloquear Essa alergia E toma vacinas Num lugar especial Porque as vacinas São a base Do ovo Algumas vacinas E como ela tem alergia Ela não pode tomar A vacina Que é dada Normal Ela tem que ir Num lugar Que é Aí espera Meia hora Pra ver Qual foi a reação Entendeu? E ela não é A forma severa De alergia A ovo Não Ela é a moderada Mas ela tem alergia A Clara E ao ovo A gema Ela tem alergia A Clara E a gema Mais a gema Do que a Clara Porque ela fez o teste E Eu agradeço a Deus Eu propus Hoje ela Pra gente brincar De princesa Sofia E ela aceitou Botou o vestido bonito De princesa Porque ela é uma princesa Sabe? Isso aqui é o castelo dela Aqui ela brinca Aqui ela brinca Com as suas bonequinhas Com os seus Os seus Suas comidinhas dela Que ela adora Fazer comidinha, né? Ela adora Ó Ih, fazendo ginástica Ó Oi Caraca Que menina saudável E foi uma grande vitória Foi uma grande vitória Sofia Tá aqui hoje Conosco E é motivo De Gritar Aos Quatro cantos da terra Que Deus existe E Ele Te escuta Ele tá perto de você O Espírito Santo de Deus Ele tá perto de você Escutando o seu lamento Então fale O que você não consegue Falar Fala Pro Espírito Santo Que Ele vai interceder Com você E que você Possa É Agradecer a Deus Junto comigo Né Conta pra mim aí Nos comentários Se você também Tá passando por alguma dificuldade Qual a sua dificuldade E qual a vitória Que você já teve Deixe seu like Nesse vídeo Porque é chuva de like Pra Sofia Porque Sofia Merece A princesa Sofia Merece Todos Todos os likes Que ela recebeu Nesse vídeo E se inscreva no canal Esse canal É um canal De uma avó Que ama os seus netos De uma mãe Que ama os seus filhos Que gosta de relatar O que ela passa No seu dia a dia Então Um beijo pessoal Foi um prazer Estar com você Mais uma vez Aqui no meu canal Espero que você goste Desse vídeo E até o próximo Tchau